Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Walter aqui na área, tô com um parceiro aqui, caralho seu nome que eu esqueci, tô com o Rafael aqui ó, pode falar 26 o nome do meu canal, PDP26, da hora ó, ele tá com a MT dele aqui ó, é, a Brava, Bravona, mãozona cheia de graça já, olha só o que arrumou, a cara da Thais, vou botar um take aí, vou botar um take aí, é, pode crer, na parte do que aconteceu, vamos deixar o final do vídeo, surpresa, surpresa, vamos deixar o final do vídeo, mas é isso galera, vou dar um rolezinho aqui com a MT, vou ver qual é que é, Ela é quanta cilindrada? 321 cilindrada, 2 cilindros em linha, a Brava, Bravona fi, cê é louco, a moto é indona, é legalzinho até, já cheguei a dar 191, de final com ela, 191? É, ela vai no painel até 191, show, é, remapeada aí com o escape esportivo, faz até mais, caraca, Brava, vamos ver qual é que é dessa motoca, Você estudou a mão, você mexeu a sujeira? Não, não, de boa, muito obrigado, E aí tem gatada, porra, A embreagem deve estar lá em cima, olha, Vamos ver se estou gravando, olha, Tá pra eles, está de cabeça pra baixo, ou não? Não, tá não, tá não, tá não Caraca, a motinha é brava, meu, Ela tem um tanque grandão, velho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL